Qual a diferença entre um analista sênior e um especialista? É o tema de hoje aqui do nosso consulta aqui. Me chamo Felipe Ferretti, estou falando aqui do auditório da Unimax, seu futuro é na prática. Vou deixar aqui também um link para vocês e dar uma olhada em quais os cursos que nós temos aqui disponíveis na Unimax. E vamos para o nosso tema, depois a vinheta. Olá pessoal, consulta aqui na área e hoje uma convidada especial, convidada, a primeira vez que ela vem aqui, Vitória. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá então, Vitória. Seguinte, não vou chamar de Vitória não, vou chamar de Vicky, tá pessoal? Vitória eu acho muito formal aqui. Vitória, Vicky. Uma de Vicky, tá pessoal? Vitória eu acho muito formal aqui. Vicky, é o seguinte, qual a diferença entre um analista sênior e um especialista? Perfeito. A questão do analista sênior, principal, é que ele está ainda no perfil operacional dos cargos. Então dentro dos níveis ali que a gente contempla dentro dos cargos, a gente tem o nível de superior, onde a gente encontra os analistas. Dentro do cargo de analista, a gente vê margem de diferenciação entre as análises. Então com isso que normalmente a gente encontra o analista júnior, analista pleno e analista sênior. O analista júnior, o escopo das atividades deles estão mais locadas ali em relação a análise de baixa complexidade, que ainda precisa de um acompanhamento, uma orientação de alguém mais experiente dentro da área. O pleno, como o próprio nome diz, já atua plenamente dentro dos processos. Com isso, ele é aquele que já entra jogando sozinho dentro ali das análises, que não precisa mais ter alguém ali acompanhando. E o sênior, por ele ter um conhecimento mais abrangente de todos os processos da área e ali fazer análises mais complexas, com isso ele já consegue até trazer melhorias para dentro do processo. Então na complexidade da cadeira, do analista sênior, a gente vê já que ele consegue trazer melhorias para o processo e também ele já consegue ser uma liderança técnica para os entrantes. Então quando entra um assistente, um analista júnior pleno dentro da área, ele consegue passar o conhecimento. Então o foco deles é diferente e a complexidade da análise também é diferente. E assim, como que eu sei que eu preciso de um especialista na minha área ou que eu posso só manter o sênior? Como que a gente entra nessa questão? Perfeito. O especialista, o perfil do próprio cargo é diferente que dos analistas. Enquanto os analistas estão com o perfil operacional, ali executando os principais processos do dia a dia da área, o especialista já está para ali do coordenador em um perfil tático. O que isso significa? O perfil tático é já posicionado para pensar em estratégias de curto, médio prazo dentro da área. Então é alguém que já está tendo essa visão mais ampla, até trazendo diretrizes para o próprio pessoal que está nesse perfil operacional. Então, vamos dizer, a cabeça dele já é outra e além disso, o especialista, ele é além de uma referência prática dentro da área, então de ter um amplo conhecimento das práticas, ele também é uma referência teórica. Então a referência teórica dele vem a partir de trazer novas metodologias, novas tecnologias para dentro dos processos da área do grupo operacional. E como que eu identifico o meu especialista internamente? Por exemplo, como que eu identifico que eu posso promover o meu sênior para especialista, ou se eu posso fazer isso? Perfeito. Tem muito a ver com a complexidade dos próprios processos dentro da área e da maturidade da área. Então se realmente aquela área está madura o suficiente, ou às vezes, quando tem já uma área já construída, né? Se esses próprios subsídios ali dos próprios processos dentro da área já estão mais claros para esse especialista trabalhar com novas tecnologias, novas metodologias. Então se essa base já está bem formada. Ou muitas vezes o especialista, ele vem quando é para desbravar uma nova área, um novo conhecimento. Então tem muitas empresas ali, por exemplo, que não tem nada ainda bem definido dentro de áreas como SG ou, sei lá, governança. Então ele traz esse especialista nesse primeiro momento, sozinho, sendo esse lobo solitário que realmente vai desbravar, vai trazer novos processos, novas metodologias para dentro da própria casa, da organização como um todo. Então ele vai ficar apartado ali sozinho trazendo isso. Já quando é dentro de uma área já estruturada, a gente tem que entender a real necessidade de ter essa complexidade dessa cadeira. Se os processos ali realmente são complexos ao ponto de trazer um especialista. Bom, Vic, nós falamos um pouco, né, então, de especialista versus o analista sênior. Mas e o coordenador? Onde que ele entra nessa história? Perfeito. O coordenador, né, está equiparado em termos ali de complexidade da cadeira com o especialista. Então tem algumas áreas, né, dependendo ali da própria complexidade e da própria demanda da equipe que necessita o coordenador, que está realmente no braço ali da carreira Y de gestão de pessoas. Em contrapartida, o especialista no mesmo nível de complexidade já está ali na carreira técnica. Então depende muito de como a própria área, a própria gestão da área vê a necessidade, se realmente precisar de uma cadeira. Ali mais focada na parte tática de gestão de pessoas ou uma carreira tática na parte ali mais trazendo inputs em relação a novas metodologias, a novas tecnologias, mas realmente de especialista. Beleza, Vic, muito obrigado pelas explicações. Espero que o público tenha gostado. curtam o vídeo, compartilhem, mandem aqui para a gente se vocês têm mais alguma dúvida com relação a analista sênior, especialista, coordenador. A gente responde no próximo episódio e continuem nos acompanhando. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.